O Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia foi implantado em 25 de março de 1982 e tem como objetivos propiciar as áreas acadêmicas da Faculdade de Odontologia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, os meios necessários para dar continuidade a possíveis convênios no que tange à área clínica, mesmo em períodos de férias escolares, e ainda manter a integração com o Hospital de Clínicas da UFU, visando a otimização dos recursos físicos, humanos, administrativos e materiais, na execução das atividades assistenciais à saúde prestadas à comunidade. O Hospital Odontológico da UFU reúne ao mesmo tempo docentes, cirurgiões dentistas, técnicos administrativos, residentes em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e multiprofissional, estudantes de graduação, extensão e pós-graduação. Com o corpo clínico especializado, o hospital realiza o atendimento preventivo e curador totalmente gratuito através do Sistema Único de Saúde. Além de manter também diferentes parcerias com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, sendo referência para atendimento de pacientes portadores de necessidades especiais, sob anestesia geral e parceria com o Hospital de Clínicas da UFU, atendendo pacientes de 27 municípios da macro-região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O Hospital Odontológico possui um pronto-socorro que realiza em média 70 atendimentos diários, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Em situações emergenciais, basta comparecer ao pronto-socorro da UFU com um documento de identificação para ser atendido. Nas clínicas integradas, são feitos procedimentos odontológicos de atenção básica, média e alta complexidade. O Hospital Odontológico ainda mantém uma equipe de cirurgiões dentistas em programas voltados para o tratamento oncológico no Hospital do Câncer, sendo uma importante etapa aos pacientes pós-tratamento radioterápico. No espaço do hospital, também estão presentes os alunos da Escola Técnica de Saúde, Aestes, além de também oferecer suporte às pesquisas clínicas dos programas de pós-graduação estricto senso da Faculdade de Odontologia e a realização de mais de 30 cursos de extensão nas mais diversas áreas. Hospital Odontológico. Tratamento de qualidade, aliado a ensino e extensão. Universidade Federal de Uberlândia.